Eita rapaziada, aonde eu vim parar? No meio da roça, fi Tinha esquecido desse bagulho aí, mano Mano, cê é louco andar de motospeed na... Na terra, só nós mesmo, hein, fi Cê é louco, só um canavial aí, mano Cana Ah, já vai meter a moto na cana já, mano Vamos ver se ela escorrega Ah, o ABS não deixa, né, mano Eita, caralho Ai, caralho Mano, deixa eu falar pra vocês, tio, cê é louco Ah, mano Mano, eu me divirto, rapaziada, cê é louco Me divirto pra caramba, mano Nossa, cê é louco, eu não posso cair com essa moto não, mano Não, ai, caralho Ah, rapaziada, aqui é o seguinte, né, mano Aqui nós meteu ela na areia, no areião brabo Nossa, já sei Ó o pneu, cê é louco, mano Aí, cê é louco, mano Aí, cê é louco, mano 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 Ainda tá pra não fazer uma trilha aqui, né, mano Seguir direto aqui, ó Pior que aqui, rapaziada Eu tô na cidade de Catanduva aqui, né Uma parte rural aqui E bem ali, ó Que tem uma parcelaria da minha mãe ali Bem ali tem... Como é que fala? É uma pista de trilha, mano Os caras vêm andando a fazer trilha aí, tá ligado? E aí, ó, Daytoninha Botamos ela onde, fio? Botamos ela logo na pista de terra, mano Cês viram? Cês perceberam? Quando nós acelera ela Ela dá uma distracionada Cê é louco, mano Bravíssima Cê é louco, mano Cê é uma moto é bravíssima Ela dá uma distracionada, dona monstra, mano Ó Puta, carai Cê é louco, fio? Aí eu vou fazendo o quê? Eu vou aproveitando as partes que tá mais... Mais seca, né, mano? Tem pouca... Que tem pouca terra, né, véi? Ai, carai Ui, 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 ui Ui, carai Mano, onde eu vim parar, viado? Pera lá, pera lá Mano, é só nós pra fazer... Ih, carai Só nós pra fazer essa estrapalhada de... De motos pigi mesmo, né, mano? Cê é louco Aí, ó Aqui é a parte seca, ó Ó Aqui tá de boa Aí na hora que chega ali, ó Essa parte fofinha aqui Ali é o perigo Aqui tá de boa Ali é o perigo Ó Distracionando Cê é louco, vinho? Mano Rapaziada, tá maluco Ó Qualquer aceleradinha que dá Logo já... Já fica daquele jeito já, mano Agora aqui já era, né, moleque? Se liga, rapaziada Ó o retão que é pra lá, mano Mas vai pra cá Não, vai pra cá, moleque Eita, pé de moça Tá carai Mano, precisa... Urgente ajustar meu pedal de câmbio, mano Tem hora que eu bato o pé E não vai, tá ligado? Tá ligado? Cê é louco Não consigo chegar, filho Não consigo chegar no final dela Não consigo, mano Não consigo chegar no final do ano Aqui é o seguinte A moto tá canhão, rapaziada A moto tá um espetáculo Tá andando pra caramba Qual que é o maior problema da Daytona? É a relação A relação dela é muito curta Então o que que acontece? Ela dá o top speed É... Não é tipo assim, questão de top speed, né, mano? Ela anda bem A questão é que, tipo assim, né, velho Ela, por exemplo Você dá um acelero E aí ela chega numa velocidade Tipo, 200 e... Sei lá, 150 Muito rápido E ali ela para Entendeu? Eu ainda não sei Ainda não fiz o vídeo de top speed da Daytona A gente vai fazer daqui uns dias, tá? Deixa passar a época de Natal Esses parados assim Porque, mano, é perigo Apesar que, né, mano Aqui não é lugar de a gente fazer isso Mas olha isso, rapaziada Olha esse retão, mano Isso é louco, filho E aí é o seguinte, né, manos? É... Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai fazer um teste de top speed nela Vamos ver como que a gente vai se sair Com esse top speed dela aí Isso eu estou falando nos próximos vídeos aí, tá, rapaziada? A gente vai fazer um teste aí de top speed dela E aí depois a gente vai ter que ver, manos Aonde a gente vai acertar nela Tipo, por exemplo, a relação dela A gente vai ver de diminuir a relação Diminuir a relação, não Diminuir a coroa Então, hoje, provavelmente Ela está com uma coroa muito curta Então, a moto, ela limita muito rápido Ela tem o torque muito forte E ela vai limitar muito rápido Então, a gente vai ter que procurar aí Estudar a melhor forma da gente atingir Um top speed maior, entendeu? Mas isso é louco, mano A moto está andando demais Só de ter feito o remap Só de ter feito o remap na Daytona Ela já ficou monstra Então, agora a gente tem que ver Como que ela vai ficar Com a mistura dos três, né Quer dizer, dos dois A mistura do remap E a relação Aí a gente vai ter O remap, com certeza Fez com que a moto Ela tenha um ganho de potência, né E com esse ganho de potência Fez com que ela limitasse mais rápido Ela desce o top speed dela um pouco mais rápido Então, a gente vai procurar aí E tentar fazer um Um misto E o Pops está causando na cidade, hein, mano Todo mundo ora, filho Todo mundo Caralho, tem ninguém na rua? É, é sinal de ano Mas vocês me entenderam Oi, caralho Vou ver se eu dou uma regulada nesse pedal de câmbio, mano Vamos lá 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 relaxa, relaxa que aqui nós é de sampa não passa de boa, relaxa, relaxa ai rapaziada então é isso mano, cê é louco, a Deitoninha tá braba hein, tá brabiça ainda vai deixar ela mais braba ainda moleque cê é louco filho a bicha cê dá a mão ela vai embora mano ae 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 a Então é nóis rapaziada, mano Sai louco, vou terminando o vídeo por aqui